Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado, agradeço muito que você tenha aceitado o convite para esse bate-papo sobre o mestrado. Para quem está nos assistindo, estou aqui com a Luciana Silvera. A Luciana é especialista em comunicação com o mercado, mediadora judicial e sócia da Acrópole, uma Câmara Privada de Mediação e Conciliação de Porto Alegre, que foi a primeira Câmara credenciada junto ao Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul. Não foi isso, Luciana? Exatamente. Maravilha. E me conta um pouco, lá na Câmara, na Acrópole, com o que vocês trabalham, mais precisamente, que tipo de casos que chegam até vocês? Alfredo, na Câmara nós temos todos os tipos de casos, na verdade. Em relação ao Covid, agora nessa situação de Covid, a gente está muito voltado à mediação empresarial, que são os casos que refletiram, que a pandemia refletiu nas empresas e que estão tentando renegociar, refazer, e se remontar. Então, tem tido muitos casos empresariais nesse momento. Mas a gente também atende a mediação familiar. Nós temos parcerias, inclusive, também com empresas, com sindicatos, sindicatos dos hospitais aqui de Porto Alegre, nosso parceiro. Então, a gente atende até mesmo na prevenção do conflito, não só na solução. A gente faz muito esse tipo de trabalho. E nós temos um projeto também muito especial de mediação escolar. que a gente, a mediação escolar, nesse projeto nós temos que foi através de uma experiência que nós tivemos em Portugal e na Argentina. E essa mescla das duas experiências, nós criamos aqui o projeto em Porto Alegre, numa escola na cidade de Canoas aqui. Então, nós temos 22 alunos na faixa dos 12 anos que vão ser alunos mediadores escolares, que vão mediar crianças abaixo deles. Então, é um projeto muito interessante que muda na escola, na verdade, a cultura da disciplina, do setor de disciplina, quando tem algum conflito, né? Conflito de criança, conflito de escola, né? Mas é um puxão de cabelo, é pegar um material. Então, esse tipo de conflito não se resolverá mais no setor de disciplina e sim na mediação. Que legal, muito bacana. É uma mudança de cultura que vai entrar aí para o mercado escolar e a gente está... Através da... Em função, aliás, da pandemia, também a gente teve que interromper esse projeto. Então, nós vamos reiniciar agora no ano que vem. E no final do ano que vem, nós teremos aí essa turminha de mediadores escolares. Mediadores escolares. Vocês chamam eles como mediadores junho, mediadores... Mediadores escolares. Mediadores escolares mesmo. Exato. É o mesmo, então... E junto nesse projeto tem 18 professores que também estão fazendo, né? Participam do projeto, mas eles só fazem o projeto e acompanham e têm a formação da mediação escolar para poder levar adiante esse projeto depois quando a gente se retirar da escola o projeto não terminar, né? Então, esses professores cuidarão disso. Mas eles não têm autonomia de ser um profissional mediador. Eles apenas podem mediar e cuidar dos conflitos dentro da escola. Muito bacana. E ficou algo pronto para continuar depois constantemente. Que bom. Exatamente. Obrigada. Obrigada.